Então, eu acho que tem a ver com quebrar esse paradigma do empreender, tem que quebrar a bolha. Se você for ver todas as pessoas que hoje estão, os comerciantes de Ubajar, as pessoas que estão trabalhando, esses caras já quebraram essa bolha. O cara acorda cedo, o cara investe dinheiro, o cara tem que abrir a loja, o cara tem que negociar, o cara tem que comprar bem comprado, tem que vender bem vendido, tem que se relacionar bem com os clientes, tem que fazer propaganda, tem que pagar os funcionários, tem que capacitar a galera, tem que pagar a conta de energia. Então, o empreendedor, o comerciante, ele já está na briga, ele já quebrou essa bolha. Então, assim, você tem talvez um número pequeno de pessoas que são empreendedoras, o resto são pessoas que estão esperando ou já são empregadas desse cara que está empreendendo. Então, às vezes, você, talvez você não tenha condições de botar um negócio muito grande, uma indústria de fazer polpas de frutas, por exemplo. Não tem, mas você pode fazer um negócio organizado do mesmo jeito, só que pequeno, de acordo com a toda necessidade que possa ser feita na sua cozinha. Você pode desenvolver doces na sua cozinha de frutas que você compra mais barato. Você vender uma fruta, você está num sítio, por exemplo, e você tem um pomazinho que está dando trabalho porque você não consegue cuidar do pomar para vender na Seasa, mas se você transformar aquela laranja que está sendo perdida lá em um doce de laranja, o valor do doce de laranja, ele é muito mais agregado, ele tem muito mais valor agregado do que a laranja em si. Então, se você fizer uma caixa de doces de laranja, talvez você consiga uma grana suficiente para você passar uma semana ou duas. Então, aí já é uma questão de aonde eu vou vender essa minha caixa de laranjas. Então, é isso que eu estou falando. Quando você quebra a bolha do empreender, o cara já pensa assim, hum, vou fazer doce. Ah, então eu tenho que ter uma cozinha. Ah, então se eu for construir... Eu não vou comprar o som do carro, eu vou construir ali uma cozinhazinha. Aí eu vou pegar a informação com quem entende. O que é que eu preciso? Ah, tem que ter azulejo. Não, vou começar sem azulejo, mas eu vou expandir, eu tenho que vender. Então, quando o cara quebra a bolha do empreender, qualquer coisa que está caindo no chão, que vai ser estragado, ele pode transformar num produto de qualidade e oferecer no mercado que está precisando. Quando o barjarese entender isso, principalmente o pessoal jovem que mora no interior, que mora nos sítios, com as famílias, tudo o cara vai olhar e ele vai ver uma oportunidade de vender um produto ou um serviço ligado ao agro, porque 80% da história, do município, é estar ligado à agricultura familiar. Então, o cara não precisava nem sair de casa para ganhar dinheiro. Não precisava sair de casa e ir para o centro para arranjar um emprego, passar o dia inteiro trabalhando no sonho de alguém. Ele poderia construir o sonho dele ali, pedir o apoio dos pais e começar um negócio como empresário. O cara que quebra a bolha com 19 anos, com 16 anos, independente da idade, o cara que começa, ele quebra a bolha que é fazendo algo que ele gosta e transformando isso em um produto ou serviço que a sociedade quer. Então, ele vai estar brincando, ele vai estar curtindo, vai estar ganhando dinheiro, vai estar crescendo profissionalmente, vai estar melhorando as suas competências. E o cara, quando ele chegar com 25 anos, ele já vai ter tudo. Então, o ideal, por exemplo, se você mora em uma região que não é agrícola, é mais difícil. Não tem nada, só tem pedra. Se você mora em uma grande cidade, como Fortaleza, por exemplo, é mais complicado, é uma cidade gigantesca, muito complexa, tudo caro. Mas quando você mora em um sítio com áreas, com hectares, onde você poderia estar desenvolvendo alguma coisa, com um mercado árvore e com uma perspectiva de turismo também em cima, que o turista também quer esses produtos. Então, existe um potencial interessante aí. E que, hoje em dia, o cara abre um MEI em dois minutos, ele cria uma conta no Nubank, por exemplo, rapidamente, o cara já pode pagar pela internet, já baixa por celular, ele já faz toda a comunicação do produto dele no Facebook, no Instagram, gratuito. Então, hoje, a possibilidade de você fazer uma reunião por internet, resumindo, a facilidade de você ter seu negócio dentro da sua própria casa, mesmo que você esteja morando a três quilômetros da cidade, é perfeitamente possível, perfeitamente viável. Então, eu aposto muito nisso. Na verdade, eu, como cliente, gostaria muito de ir na rua, ir no quiosque de uma gurizada lá de 19, 20 anos, que está vendendo vários doces feitos com qualidade, embalados com qualidade e com preço acessível. Porque eu estou comprando do cara, não estou comprando de um atravessador que vende um produto. Então, eu vejo a possibilidade de o Bajara diminuir a quantidade de pessoas desempregadas por meio do empreendedorismo, fazendo com que as cidades vizinhas venham comprar aqui, fazendo com que o turista deixe o dinheiro aqui, isso aumenta a quantidade de circulação dentro da cidade. E isso faz um milagre econômico. E esse milagre econômico começa no momento em que você quebra a bolha e você diz assim, sim, eu vou empreender, eu vou ter o meu próprio negócio, não vou depender de ninguém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e deixe comentários. Nós gostaríamos muito de saber a sua opinião.